Vamos estar aqui realizando aqui os tranquilamentos para os fixos, tá? Começando aqui na posição pata-poio, tá? Então nós vamos entrar aqui a mão aqui, ó, em diagonal aqui, pegar a golinha aqui ao contrário, tá? Nesse outro braço, mão aqui, vai entrar aqui, ó, pegar aqui no antebraço dele, ou pode pegar aqui na manga, tá? O que nós vamos fazer? A perna esquerda do joelho vai entrar aqui, ó, no cotovelo dele, no tríceps, empurrando para frente aqui, ó, tá? Abriu o espaço. Minha perna direita, eu vou vir aqui, ó, vou laçar esse braço aqui e vou fazer uma cambalhota para lá, ó, tá? Cair nessa posição aqui, ó. Posso fechar o triângulo aqui, ó, entrar aqui, ó, e esticar aqui, ó, tá? Vamos lá. Vamos tomar aqui a posição pata-poio, vou entrar aqui, ficar se defendendo. Tá? Vou pegar aqui, ó, posso pegar aqui na manga, no próprio punho dele, no antebraço, tá? Vou empurrar aqui, vou abrir espaço, vou entrar com a perna direita aqui, ó, laçar o braço dele e fazer uma cambalhota aqui. Cair aqui, ó, fechando o triângulo, vou fazer aqui, ó, e dar um totó aqui, ó. Aqui, ó, tá no pata-poio, tá? Então nós vamos entrar aqui, ó, diagonal, pegar a gola, vamos matar aqui o braço dele, ó. O joelho esquerdo mesmo vai entrar no punho dele, abrir um espaço aqui, ó. Vou pegar a perna direita aqui, vou vir aqui e laçar o braço dele, fazer uma cambalhota lá e já... Entrar aqui, ó. Isso aí. Beleza. E aí E aí Obrigado.